E o Zonitas, bem-vindos ao laboratório! Vai fazer 6 meses que eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre Eternal Return pra vocês. Inclusive, eu tinha prometido jogar Eternal Return com o Vidotto, que é o editor do laboratório, e até hoje eu não fui jogar Eternal Return. E eu, cara, mano, tô muito triste porque eu quero gravar esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês esse jogo incrível que é um MOBA de League of Legends, só que é um Battle Royale. Já pra eu pensar, um MOBA com os personagens do League of Legends, só que em formato do Battle Royale, tudo bem que os campeões que você tem lá não são os mesmos campeões do LoL, porém as habilidades são parecidas. Tem um cara lá que ele é tipo a Katarina, sabe? Ele joga as facas no chão, tem a Caitlyn, tem vários personagens do LoL lá, só que com nomes diferenciados, e é um Battle Royale, onde você vai comprando, entre aspas, os itens conforme você vai andando, saca? Você encontra um pedaço de fio no chão, você junta pedaços de fio, você vai farmando isso até você formar uma armadura, formar uma dose e assim por diante, entendeu? É muito legal esse estilo de gameplay, muita gente tá jogando esse game, muita gente tem falado dele, e eu tô pra gravar um vídeo, né, falando, testando, fazendo aquele básico que nem eu fiz do Pokémon, mas ainda não fiz, vou fazer em breve. Mas enquanto eu tava pesquisando sobre o Eternal Return, que é um jogo muito bizarro, eu pensei, mano, eu podia fazer um vídeo sobre 5 MOBAs, ou até mais MOBAs bizarros que tem aí no mundo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, uma lista, né, com 5 MOBAs extremamente insanos, que eu tenho certeza que vocês nem vão imaginar que existiram em algum momento na história da humanidade. E o primeiro MOBA bizarro que a gente vai falar aqui é o Dead Island Epidemic. Mano, Dead Island é um jogo de zumbis, aonde você tem que sobreviver e seguir os lugares, é um jogo incrível, é muito bom. O problema do Dead Island pra mim é que a cabeça vai balançando conforme você anda, e isso me deixa tonto, porque eu tenho cinetose, né, eu tenho motion sickness. Então quando eu jogo jogos de FPS, que tem um valve muito pequeno, ou que balança muito a câmera, eu geralmente começo a ficar tonto, eu fico enjoado e até vomito. Então por isso eu não joguei tanto Dead Island, embora pra mim ele seria tipo o melhor jogo de zumbi de todos os tempos, saca? E aí beleza, os caras fizeram muita coisa com o Dead Island, o Dead Island fez muito sucesso, e alguém pensou, mano, por que a gente não faz um MOBA? Aproveita que tá em alta os MOBAs na época, tava em 2014, né, Liga of Lages tava na sua ascensão, no pico do Liga of Lages, e todo mundo queria fazer o seu próprio LOL. E aí eles resolveram fazer um MOBA do Dead Island, que era bem diferente. No MOBA do Dead Island, você tinha três equipes jogando, então você, ao invés de destruir a base do adversário, você tinha duas bases adversárias pra lutar contra, entendeu? Você tinha a equipe verde, a equipe azul e a equipe amarela. E é interessante a forma que funciona esse jogo, porque ele funciona parecido com o Pokémon, sabe? O Pokémon Knight que saiu recentemente, onde você vai jogando e você vai juntando pontos, e aí você tem que trazer esses pontos pra sua base e depois voltar. Então, tipo, se você tá juntando muito ponto, o seu campeão, ele pode ficar, por exemplo, com 100 pontos. Então, vai ser um alvo prioritário pro time adversário, porque se você levar 100 pontos pra sua base, você vai ficar muito na vantagem. Então, os caras querem te matar, não só pra você não conseguir levar esses 100 pontos, mas pra você dropar esses pontos, e esses pontos serem pegos por outra pessoa e levar pra base deles, entendeu? Então, era um jogo bem estratégico, ele tinha bastante mecânica, era bem legal, tinha muito zumbi, né? O zumbi era praticamente o mínimo do jogo, você ficava matando zumbi, e conforme você matava zumbis, você ia ganhando pontuações, e aí esses pontos, que no caso eram gasolina, né? Você ia juntando e tinha uns lugares no mapa que você fazia umas pequenas quests, esse tipo de defender um lugar, ou conquistar um lugar, e aí você acabava ganhando mais pontuação pra levar pra base, pra sua base, no caso, e as equipes ficavam ali, né? Tipo, todo mundo olhando lá, esperando o momento pra atacar você e levar todos os seus bagulhos embora. Mano, era legal. E o mais surpreendente é que o Monark tá jogando essa gameplay de fundo aí. Tenho certeza que você nem sabia que o Monark jogou esse jogo em algum momento aí do passado, mas ele jogou sim, e eu joguei bastante também, e era muito divertido, uma pena que ele faliu. Agora a gente vai falar do 300 heróis, ou 300 heroes. A gente já fez um vídeo pra falar sobre esse jogo especificamente, e cara, como eu gostaria de jogar 300 heroes, mano. Ele é tipo o MOBA dos MOBAs, porque ele é League of Legends clone total, os caras pegam literalmente o LOL, os gráficos do LOL, o mapa do LOL, e faz um negócio diferente, aonde você teria 300 personagens pra jogar, e são personagens como Shrek, Wall-E, personagens de anime em geral, celebridades, Chuck Norris, você pode jogar, vai ter o Chuck Norris lá, como um personagem jogável, entendeu? E, mano, pô, mano, que bagulho insano, cara! Isso é muito legal, é muito interessante você... Isso lembra até a época do Warcraft 3, que tinha aqueles mods, sabe, que você botava o Naruto lá no Warcraft pra jogar, quanto o pessoal do MOBA do LOL, do LOL, do DOTA, coisa assim. Isso era muito legal mesmo, mano. Pô, isso era muito legal. É uma grande pena que o 300 heróis só tá na China, mas eu acho que se ele fosse liberado pro resto do mundo, ele seria banido instantaneamente, por causa da quantidade de quebra de patente que esse jogo tem. Agora a gente vai falar sobre um MOBA bem improvável, bem improvável mesmo, que é o MOBA do Witcher. Mano, eu gosto de Witcher, acho o Witcher legal pra caramba, eu sempre gostei muito de Witcher, na verdade, e eu terminei o Witcher 3 recentemente, eu terminei ele no final do ano passado. E, cara, eu gostei muito do Witcher, achei que foi um dos melhores jogos já feitos na história, com certeza absoluta, um RPG, tipo, muito bom mesmo, e até me deixou animado pra jogar outros jogos da série, como o Witcher 2, ou até mesmo o Tron Breaker, ou o Gwent, coisa do tipo. E, mano, o Gwent é simplesmente insano, é muito bom aquele jogo, sério, eu gosto muito, ó. Eu amo o Gwent. Mas tem um jogo do Witcher que não fez muito sucesso, que é o Witcher Battle Arena, o Battle Arena, sei lá. Esse jogo é um MOBA de Witcher, onde você escolhe os personagens, faz os objetivos e coisa do tipo, mano. Imagina você jogar um MOBA com o Geraldão, com a Siri. Mano, cara, isso é muito legal. Eu nunca joguei esse MOBA do Witcher, mas ele não faz muito sucesso, não é muito conhecido, né? Então eu não sei dizer pra vocês mais ou menos quais são os objetivos do game, mas você tem como itenizar o seu personagem fora do game, isso influencia dentro do gameplay, você tem várias coisas de RPG, saca? O objetivo do jogo é esse, né? Tipo, você tem o MOBA, que é tipo competição da League of Legends, mas você mistura isso com algo meio RPGzão, saca? Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo, mano. Uma pena que não deu certo, né? Mas porque chegou tarde, né? Hoje em dia a galera não tá muito mais no hype dos jogos MOBA. Agora a gente vai falar de um jogo chinês que é One Tower. Esse One Tower, meu amigo do céu. Eu fui na Deep Web pra fazer esse jogo pra vocês, viu? Esse jogo é muito ruim, sério. Parece o League of Legends. Na verdade parece aquele mapa lá do League of Legends, Saca? Sabe aquele mapa que você joga com 3 frames? Coisa do tipo? Então, você bota aquele mapa ali e joga o jogo, mano. É super cagado o jogo, sério. Eu nem sei o que dizer pra vocês. É interessante, né? Que o jogo parece até de mobile. O jogo é muito mal feito. Eu nem sei se roda em mobile esse jogo, pra falar a verdade. Mas, de qualquer maneira, é um jogo muito tosqueiro, mano. Muito tosqueiro. Os personagens não tem animação, o cara desliza no mapa, umas paradas meio insanas, as habilidades são meio toscas. Eu só vi um personagem desse jogo, que é a morte. Eu nem sei se tem outros personagens, se o Vidor conseguiu o footage de outro personagem aí. Mas é um bagulho muito tosco. Você vai comprando uns minions conforme você vai jogando. Até interessante isso, Saca? Porque, tipo, no Warcraft tinha um modo de jogo onde você ficava comprando tropas e mandando pra base do adversário. Aí ganhava quem ia fazendo as melhores tropas, ou quem tinha as melhores estratégias pra contrair o adversário, sabe? E era legal isso. Era interessante esse tipo de gameplay. Até teve um modo de jogo parecido no LoL, que era o do Black Market lá, né? Que... O modo do Gangplank, né? Onde você podia comprar tropas, e essas tropas iam mudando, iam ganhando mais poderes, iam invadindo a base do adversário mais facilmente. Era legal até. Mas, sei lá, mano. Esse One Tower aí parece muito... Muito creepy, muito sinistrão pra mim. E pra finalizar, vamos falar sobre um jogo que eu joguei, infelizmente... Que é o Guardiões da Terra-Média. Mano, a gente falou de MOBA do Witcher, por que não falar também do MOBA do... Meu Deus, do Senhor dos Anéis. O que que aconteceu? Guardiões da Terra-Média é um MOBA de Senhor dos Anéis, não tem muito o que falar sobre isso. Porém, a coisa que ele prometia era ter aquela questão de domínio, de ficar segurando objetivos e ganhando buffs e coisa do tipo. pra você ganhar vantagens na partida. Mas, o legal dele é que era um MOBA feito pra console. Então, tipo, você podia jogar no PC, mas você também poderia jogar no console. Eu cheguei a jogar um pouco o jogo, meus amigos estavam jogando na época. Não gostei nem um pouco, porque, tipo, sei lá, os gráficos eles são muito realistas, mas na época, tipo, o que ele foi lançado, acho que foi 2016, 2014, alguma coisa assim, os gráficos eles não eram tão bons pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Aí ficava meio estranho. Então, ele tentava ser realista, mas os gráficos não eram muito bonitos. E aí, não era um negócio que chamava muita atenção. Esse jogo, ele foi lançado nos consoles, na época, era Playstation 3, tá? Nem era Playstation 4. E, putz, mano, sei lá. Foi um jogo que acabou flopando muito hard, mas eu acho que ainda dá pra jogar, porque tem alguns vídeos de pessoas que jogaram esse jogo em 2020. Então, parece que dá pra jogar ainda o Guardiões da Terra-média. Sei lá, talvez o Playstation 3, não sei como funcionam os esquemas aí. Mas o legal é que ele também tinha um sistema já parecido com Heroes of the Storm, onde você escolhia as habilidades do personagem e ia upando isso e ia fazendo builds diferenciados, sabe? E não era tão focado em entenização. Isso era um ponto positivo, assim, do game em geral. Mas, sei lá, jogar com o Gandalf contra o Elm e o Galadriel já é uma coisa meio estranha, né? O Legolas lá, sei lá. Uma parada que eu não tô muito acostumado a ver, não, viu? E, bom, o jogo foi abandonado, né? Não tem suporte nenhum. Não sei nem como o jogo ainda tá liberado pra você jogar, sei lá como que tá, mas se funciona com P2P ou se é servidor, mas de qualquer maneira essa abominação realmente existiu. E eu quero saber de você agora. Você jogou algum desses jogos que eu citei aqui no vídeo de hoje? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Peace. E aí E aí E aí Obrigado.